Bem-vinda! Oi, meu amor, tudo bem? Graças a Deus! Augusta, hoje vai ensinar a gente a fazer um doce muito legal pra você vender, assim, mas vender muito na festa junina. Eu duvido que alguém vai resistir. É o cone trufado, você pode fazer de vários sabores. Ela trouxe pra gente de amendoim. Você vai aprender agora e depois você vai dar dicas aí de quanto a gente vende, etc. E assim, é bom falar que esse cone é um produto que vende o ano inteiro. Eu tinha um aluno meu, posso falar rapidinho? Claro! Eu tinha um aluno meu que ele ficou desempregado. Aí ele ia vender lá no terminal ali no Brás, sabe, de metrô, essas coisas. A mulher ficava em casa e ele ia vender. Eles vendiam por mês 4 mil cones. Gente, olha isso! Eles deixaram de trabalhar pra ficar só em função do cone pra vender. Então vende muito mesmo. Ele vende até hoje. Que história boa! Mostrei ali barraquinha, carrinho, de repente monta uma barraquinha, um carrinho, bora vender cone. Porque agora, bom, esse mês é um mês maravilhoso pra isso, né? Vende maçã do amor, vende espeto de fruta, tem várias feiras, assim, várias... Como é que o pessoal fala o nome que sumiu na minha cabeça? Essas festinhas juninas de igreja também, que é hermesse. Que o pessoal pega bastante gente pra vender chocolate. Gente falando nisso, podíamos trazer aqui uma pessoa pra ensinar a fazer maçã do amor, né? Ah, eu faço. Você faz? Vamos fazer? Porque tem tempos que a gente não mostra um passo a passo de maçã do amor. Porque tem gente que não sabe fazer. O pessoal gosta muito, né, Cláudia? E a uva do amor também? Deve ser do mesmo jeito, né? É que assim, a maçã, a uva, até o morango eu já fiz também. Um que não deu muito certo foi a banana. Que as meninas pediram em aula, eu falei, vamos colocar? Aí, como ela é muito molhadinha, não deu muito certo. Mas esses outros dá pra fazer assim. Ó joia! Vamos trazer isso em breve, então. Vamos começar, então, com cone trufado, que eu amei a ideia. Isso, ó. Aqui a gente vai pegar e vai derreter nosso chocolate, tá? Tá. Vou colocar pra derreter aqui, que é o nosso primeiro recheio, tá, Cláudia? Mesmo sendo um montão de chocolate, a gente precisa derreter de pouquinho em pouquinho? Sim. Pra quem não conhece, o ideal é colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Aqui eu tô fazendo a coberturinha que a gente vai usar pra fazer a casquinha. Uhum. Tá bom? Aqui a gente, toda vez que tirar, tem que tirar e mexer. Tá. Principalmente se nunca fez, o ideal é colocar de 30 em 30, tirar e mexer, tá? Deixa eu por aqui do ladinho. Aqui eu já tô derretendo o nosso, que vai ser o recheio. Pro recheio, você pode usar só o amendoim, se tiver em casa. Aqui eu dei a sugestão de fazer o recheio da trufa tradicional, que eu tô colocando o creme de leite e o chocolate. Tá, faz uma ganache, né? Gente, pro recheio, o ideal é o chocolate nobre. Chocolate bom, aquele gostoso, tá? Aí também, se quiser, pode colocar dentro dessa trufa o aromatizante de amendoim ou a pasta de amendoim. Eu tô usando uma pasta de amendoim. Aqui, como eu gosto, que fique bem acentuadinho, bem gostoso, o que que eu fiz? Eu vou colocar uma camadinha. Deixa eu só por aqui mais 30, Cláudia. Aí assim, eu vou pôr uma camadinha de pasta e depois o recheio da trufa, tá? Ó, aqui esse aqui é o nosso chocolate bom, aquele gostoso. Sabe que a gente faz ovo de Páscoa, né? Então aqui a gente vai derreter, eu vou tirar esse. É, esse chocolate precisa fazer temperagem, essas coisas? É, esse é o que tem que fazer temperagem. Mas aqui na trufa não, né? Não, pra trufa não. Às vezes o que a gente pode fazer, que o pessoal gosta bastante, fica bem cremoso, ela fica bem brilhante, depois ela pronta, vem com o mix. Deixa eu pegar pra você. Vem com o mix e baixa um pouquinho, Cláudia, tá? Posso pôr mais um pouquinho esse aqui. Muito obrigada, Cláudia. Aqui a gente vai fazer a casquinha, tá? Opa, fiz mate. Gente, aqui eu tenho... Gente, isso é legal, hein? Olha, pra fazer um monte. Já tem no mercado, tá? Nessas lojas que você vai comprar a casquinha de confeitaria, tá? É um suporte. O legal dele é que eu tenho vários. Você pode ir colocando os quantos você quiser. Muito legal. Aqui também, além de eu banhar, dá pra gente pôr pra vender na barraquinha. Deixa eles todos montadinhos e a pessoa vem e só retira. Já vira um suporte, tá? Ó, aqui a gente vai vir e vai colocar dentro. Deixa eu ver se dá pros meninos verem aí. Ó. Tá? Viu como ele fica bem molhadinho? Vou mexer. Ó. Tá, toda forradinha. Bem forradinha. Por que que a gente faz isso? Pra qualquer recheio que você for colocar. Se eu vir direto com o recheio, Cláudio, que eu corro o risco dele ficar úmido e amolecer a nossa casquinha. Ah, esse vai deixar a casquinha crocante. Ele vai impermeabilizar. Legal. Porque são duas dicas. Fazer essa casquinha. Cobrir bem a casquinha pra evitar dela amolecer. E a outra dica que a gente tem, quando compra o cone, sempre embalar em saquinho. Você tem que ficar bem fechadinho. Porque se ele pegar algum ar, ele amolece. Tá? Se ficar muito tempo na geladeira, ele amolece. Acho que uns três dá, né? Ó, aqui eu deixei, se você... Aqui a gente tá na TV um pouquinho mais rápido. Mas em casa pode levar na geladeira um pouco, só pra endurecer a casquinha. Tá. Certo? Quando você fala um pouco, você acha quanto tempo? Pra endurecer? Ah, é rapidinho. Cinco minutinhos? Cinco minutinhos dá, tá? Deixa eu passar pra cá, pra ela ficar maiorzinha, pra ajudar a gente a misturar o creme de leite. Aqui é o nosso recheio da trufa, tá? Tá. Então aqui, ó, eu vou vir com o creme de leite. Então aqui eu poderia colocar castanha, eu posso pôr recheio de amendoim, que também é gostoso, né? Amendoim ao milho. Você pôs pra meio quilo de chocolate, uma lata de creme de leite. Tá. A caixa é... Se for em lata, tem que tirar o soro. Ah, tem que tirar. Aí vai dar a mesma quantidade da caixinha, que dá 200 gramas. Tá. O legal da caixinha é que você não desperdiça. Porque o da latinha, a gente tem que retirar o soro. Então aqui é só misturar. Por que que eu não adicionei, que o pessoal costuma adicionar bebida, né? Na trufa, por um conhaque. Porque aqui eu já tenho o sabor do amendoim. Que eu quero que ele é que sobressaia mais, tá, Cláudia? Vou tirar aqui pros meninos pra ajudar. Essa casquinha, ó, a Augusta tá fazendo de amendoim, né? Isso. Mas dá pra fazer de vários sabores? Tá. O que você sugere? Então, ó, aqui se vende mais. Na festa junina é paçoca, ou amendoim, ou milho, tá? Que dá pra pôr o pozinho de milho, ou dá pra fazer uma trufinha, um docinho de milho e colocar no meio. Que fica uma delícia também. Ah, pode fazer. A gente ensinou outro dia aqui um brigadeiro de milho. Fica uma delícia. Ah, foi bom você lembrar, Cláudia. Porque tem muitas pessoas que fazem essa casquinha, outro dia até entrei em discussão com as alunas minhas. Porque é assim, vende só com brigadeiro. Ou vende com doce de leite. Sabe quando se cozinha doce de leite, que nem a gente fez aqui com a ameixa? E põe dentro, aí vai virar um cone de docinho de leite. Não é um cone trufado. Pra ser trufado, ele tem que ter essa camadinha de chocolate com creme de leite. Tá. Tá? Aqui, ó, pra facilitar, a gente vem e coloca a trufa. Certo? Se não tiver, pode ser de colher, tá, meninas? Eu sempre gosto de falar que dá pra gente fazer de todos os jeitos. Outra coisa, enquanto eu não compro o suporte, dá pra fazer em casa com o que eu tenho? Dá. Dá pra colocar em umas canequinhas, dá pra vir numa caixinha de sapato. Põe um papel, um filme, passa um alumínio, fura, que dá pra colocar também. Tá bom? Porque às vezes, né, Claudinha, a gente dá uma ideia e o pessoal fica assim, ai, mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho esse suporte. Mas essa era a caixinha de sapato que você deu a ideia, eu achei bem legal. Né? Acho por aqui pra segurar. Ó, então primeiro o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou vir com a pastinha. Olha isso, gente, ó. Essa pasta de amendoim é comprada pronta? Sim, compra até em mercado, tá? Aquela manteiga de amendoim. Isso. Tá? E aí depois a gente vem... O pessoal das academias é que gosta de comer pasta de amendoim. Olha, gente. Aí aqui o que a gente vai fazer? Terminei de pôr o recheio, nós vamos ir aqui e vamos cobrir a nossa casquinha. Por quê? Se eu não cobrir, eu não vou conseguir ir permeabilizar e fechar a nossa casquinha. Aí o que vai acontecer? Ela vai vazar todo o recheio. Certo? Essa seria a nossa primeira parte. Que aí a gente leva pra geladeira, deixa gelar. Pra depois a gente banhar por fora. Tá. Dá tempo? Você vai no... Não, dá tempo. Então vamos. Eu tô aqui olhando, né? Porque eu falei, ah, como é que ela conseguiu colocar o amendoim por fora? Mas eu já entendi. Na hora que você banha, né? Que vai tá molhadinho. Mas vamos ver como é que faz. Que tem, ó. Dica aí pra você. Aqui eu já deixei alguns já prontos pra gente fazer isso. Esses saquinhos aqui, ó. Que eu até trouxe uns fechadinhos ali, Cláudio. Ele já vem pronto. Que aí é só pegar, ó. Coloca no saquinho. Só que eu vou dar uma dica. Aqui eu tô com a luva. Ele demora um pouquinho, ó. Aqui a gente coloca e põe assim. Tem muita gente que vem e só põe aqui uma fitinha ou até um durex, né? E coloca só a etiqueta. Eu não indico fazer isso. Sabe por quê? Se a gente deixar desse jeito, qualquer arzinho que entrar amolece. Entendi. Então aí às vezes a pessoa fala assim, ai, não tá tão crocante. Então eu venho, ó, na lateralzinha, ó. Sempre ponho na ponta de qualquer saquinho, tá? Aí eu venho e fecho, ó. Que aí eu tiro toda a possibilidade de ter ar. E aí eu venho com uma fitinha, ou um fitilho, ou tanto faz. Aí eu venho aqui e fecho. Esse aqui pro pessoal vender no dia a dia é o mais fácil. Sabe que até pra festinha de aniversário fazer como lembrancinha, né? Uma graça. Então, a lembrancinha a gente consegue fazer até personalizado, Cláudio. Que aí dá pra você fazer por fora, colocar a fotinho da criança. Dá pra você colocar com pasta americana, fazer alguns detalhes. E, ó, dá pra vender dessa forma. Legal. Você acha que dá pra vender a quanto uma casquinha dessa? Ó, ela de custo. Essa nossa receita que eu tô passando, ela vai render 40 cones. Tá. Tá? Porque eu tô usando a pasta e a trufa. Por isso que rende bastante. Eu vou ter um custo de R$ 1,70 por cone. Já com a nossa, o recheio, o chocolate, a casquinha e a embalagem. Nossa, uma imagem de lucro boa, hein? Se vender a três vezes em cima, vai dar uns R$ 5,10. Eu indico pra vender, agora como é festa junina, você consegue vender até R$ 8,00. É isso que eu pensei. Tá? Dependendo da festa, dependendo do bairro, dá pra vender até a mais. Ó, sabe o que pode fazer também? Que eu já dei uma dica uma vez, porque eu invento, eu adoro ficar inventando coisas, sabe, gente? Aqui você deixa um pouquinho mais baixinho e coloca a pipoca. Aquela pipoca doce. Ela vai ficar com máscara de festa junina. É, porque aí ele vira um copinho de trufa com pipoca. A pessoa já come a pipoca. Agora me ensina aí a fazer esse crocante lá do lado de fora, que ficou muito legal. Fica legal, né? Ó, eu venho aqui. Pode ser com pincelzinho culinário também. Tá? Augusta Nani, ela tá no Augusta, underline Nani. Ela dá aula, ela tem curso pra criança. Você que tem uma filha que quer aprender culinário, é um filho que quer aprender. E o contato de WhatsApp dela é o 11998623136. Ela adora criança. Então, assim, ai, quero que minha filha faça. Vai fazer com ela. 11998623136. Ó, que graça. Gente, sabe o que que eu mais gosto na criança, quando eles vão fazer? É que eles são muito assim, eles gostam do que faz e fica todo feliz. Ai, são intensas, verdadeiras. Ó, é só banhar e cobrir com um amendoim. Maravilha. Eu quero provar. Posso pegar daqui, que já tá pronto? Pode. Essa daqui já tá mole? Não, pode comer. Você quer que eu corte pra ficar mais fácil? Ah, eu quero dar uma mordida. Tá? Né? Hum. Hum. Crocantíssima. Ela fica bem crocante, porque também como a gente tá... Quando você vai deixar assim exposto, sem saquinho, o ideal é banhar por fora, porque aí ele segura mais a crocância da casquinha do biscoito. E aqui dentro, cremosinho. Hum. Que delícia. Nossa, bom demais. Chegou uma pastinha. Dá uma mordida embaixo, você pega a pastinha. Hum. Você vai comprar carlinhos? Tchau, meu amor. Hum. Delícia. Brincadeira, carlinhos. Depois eu vou te dar. Ó, tem ali pra você, bonitinha, nosso câmera formiga. Vocês sabem, né? Ó.